Eu estava dormindo tranquilamente quando a voz estridente da minha mãe me acordou. Eram apenas cinco da manhã, mas algo estava diferente. Aurora, você vai ficar com sua irmã hoje. Ela disse, me deixando sem escolhas. Não importava o que eu dissesse, Alice era sempre a prioridade. Mas o que veio a seguir, eu não esperava. Sandro, meu padrasto, me encarou com um olhar sombrio, enquanto eu cuidava de Alice. Pedi uma simples permissão para sair e encontrar uma amiga. E o que recebi foi pura humilhação. Você acha que eu não sei o que você quer? Ele veio para cima de mim, ameaçando. Até que a raiva explodiu dentro de mim. Eu não pensei duas vezes. A sopa quente voou da minha mão direto no rosto dele, queimando-o. Eu corri sem olhar para trás. Agora estou fugindo, com nada além da roupa no corpo e um destino incerto. Mas sei de uma coisa. Minha liberdade começa aqui. Eu estava fugindo, sem olhar para trás, até que me deparei com uma cena inesperada. Um homem prestes a pular de uma ponte. Meu coração acelerou. Eu não podia deixar mais uma tragédia acontecer. Com palavras desesperadas, consegui salvá-lo. Ele parecia tão perdido quanto eu. Em troca, me ofereceu algo que eu jamais esperaria. Um emprego. Cuidar de um bebê. Era minha chance de recomeçar. De deixar meu passado para trás. Mas o que eu não sabia, é que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Então, vamos lá. Começação. Vamos lá. Abertura